a carregar só estava tudo indo aqui para frente chegaram ontem tem que carregar 50 e poucos parte carregar tudo lá para o outro lugar eu vou mostrar vocês tem que carregar tem que levar tudo lá para baixo dá uns 30 metros 30 40 metros na cabeça que dá para pegar dois três de uma vez mas agora também temos que o peso é grande está aqui carregado lá pra cá eu vou eu faço chequeira aqui desse lado ou do lado de lá aqui é melhor sabe que é melhor para mim fazer do que lá só que quando é um vento e aí pode levar as telhas que eu vou colocar aquelas telhas até brasil que a gente chama colocar daquelas telhas acho que quando der um vento me foto pode até levar só se eu fizer duas de um lado ou duas do outro eu queria fazer elas tudo lá só e se eu fizer com as portas do do lado de lá tem um sol mas talvez a gente tem para fazer para o lado de lá por causa que tem esses pés de viável aqui é isso que eu tô pensando aqui eu para mim vou fazer aqui mesmo eu vou ver ainda direitinho aqui onde é que eu vou fazer eu vou gravar uma série de vídeos mostrando passo a passo do que que eu faço para vocês aí como é que eu vou fazer para vocês aí eu vou desmontar maioria deles tirar as tabas para pegar direitinho alguns não vai precisar de montar não mas outros eu vou desmontar eu quero fazer um chiqueiro bom que vai ser o definitivo para eles eu vou comprar tijolo e cimento ainda e as telhas nesse espaço eu gastei 325 aí agora eu vou depois eu faço a continuação desse vídeo e aí galera bem vindo aí a mais um vídeo do canal criador de porco galera o vídeo de hoje que eu tô começando aqui dentro da caatinga o vídeo de hoje vai ser o vídeo aí eu tirando as estacas para começar o novo projeto do chiqueiro dos porcos vou começar a fazer aí tô aqui ó dentro da caatinga aqui vou tirar as estacas tirar mais ou menos preciso de várias estacas aí não tem não tem como eu não tenho dinheiro para comprar a madeira aí tem que vir aqui na na mata tirar só vou tirar mesmo que eu vou precisar que eu precisava tirar né não vou tirar mais do que eu preciso não tem muita gente que vai criticar aí porque eu tô matando mais aqui aí galera eu só vou como é que vocês sabem né o ave foi feita para gente usar mas usar com sabedoria né sem querer me matar muito assim tira um pedacinho aqui vamos ver eu vou tirar um desse aqui ó que tem três eu vou tirar um vou deixar os outros dois aí depois eu vou mais para frente aí tira mais outro para não fazer um buraco aqui aonde eu tô para não fazer o buraco aqui da amada tá entendendo aí eu tiro uma parte no canto e uma parte no outro aí depois já vou para outra parte de caatinga já tirei outra parte aí assim vai dar para levar para não fazer o buraco e essas essas árvores aqui quando a pessoa corta elas essas árvores da caatinga a maioria quando você corta elas com o tempo ela brota de novo brota várias várias coisinhas aqui ó mas essa mesmo foi cortada cortada já nasceu várias tá vendo aqui ó isso aqui é a catingueira catingueira isso aqui é o peleiro que a gente chama eu vou começar a tirar aqui é o marmeleiro tem vários tipos de árvores aqui dentro do jurema preta aí é isso aí eu vou fazer um vídeo aqui tirando as está aqui para vocês aí eu vou fazer esse o projeto do chiqueira em várias vários vídeos mas em várias partes para não ficar um vídeo muito longo eu quero fazer mais ou que entre 10 a 12 minutos cada vídeo beleza vou começar agora e como vocês viram aí não no comecinho do vídeo eu carregar nos paletes já que eu tinha comprado comprei 60 paletes se eu não me engano 60 paletes paguei 320 325 nos paletes aí depois eu vou comprar o cimento e a telha brasilita que a gente chama aqui telha brasilita comprar elas e o piso do coisa eu vou fazer colocar umas pedras e depois eu vou cobrir com cimento agora eu vou começar galera aí galera acabei de terminar tirar aí um alguns né que foi prezado mais que isso ainda tirei também três furquias tá tem que prezar tem que tirar mais ou menos 20 furquias dessa que é para colocar a linha para botar as tias por cima e ali vai ser as duas estaquinhas ainda preciso de uma mãe dessa ainda morre dois ou três mais dias e aqui tem bastante aqui na catinha aqui tirei um pouquinho quanto pouquinho outro para não coisar muito essa aí só vou tirar o que que eu precisar também agora vou embora que já é meu dia 20 vou almoçar buscar o reboque para vir buscar elas que eu não trouxe o reboque agora não eu pensei que não ia não ia achar nenhuma mais ou menos assim não ia achar muito assim sabe eu ia só vir para dar uma olhada acabei tirando alguns aí eu vou almoçar quando almoçar quando almoçar vem buscar elas facão aqui eu fiz um um dente aqui no meu facão fez um dente que não tá focando direito foi se tá mais ou menos também ferramentas são fracas agora eu vou buscar o reboque para continuar é bocado aqui prendo domingo meu dia e ele quando eu vim buscar vou ver se eu dou tirar as cascas delas aí essas cascas que dá uma um grauzinho elas vai ficar mais bonitinha aí eu vou ficar desse tamanho lá não sabe quando eu cavar aí a parte quando eu boto lá as tabas a parte que sobrar eu vou e cerro tem uma marquita lá em casa e um serrota eu vou e cerro eles é assim mas vai dar muito trabalho tô pegado aqui mas devagarzinho eu vou fazer eu faço logo um depois faço outro fazendo nenhum assim mesmo eu cuidar aqui para buscar o reboque aí galera tô tô vindo agora buscar as estacas já são duas horas já almocei passei mais ou menos uma hora e meia descansando ali tô vindo buscar as estacas né vou sentar aqui mas também a estrada tá tá valendo nada não tá cheio de buracos mas tá bom graças a Deus é pelo menos foi por causa da chuva aí as pessoas na água aí tô vendo a vou ver a a guerra que eu ouvi quando vim como se diz a agonia quando vim casa estaca o peso que é muito estaca vai ser uma agonia danada ela vem devagarzinho então aproveitando para filmar aqui que quando vim não era para filmar olha aí a minha danada mas tá bom demais fazia tempo que eu tinha vista as estradas assim ó os terrenos já estão ficando verde já mas já estão nascendo aqui uns 15 e um mês aí tá tá bem arretado aí mesmo aí eu ouvi o aqui ó a estrada bem na beira do rio aqui ó eu tá descendo bastante água aí não parece que choveu muito passam bem do ronão ontem hoje é domingo dia 31 de do 3 de dezenove aí parece que ontem a chuva da boa placação bem aí a gente vai achar que é um buraco danado aqui é cuidar do que ela cai aí a lagoinha tudo cheia mas assim não choveu muito muito não galera se choveu que nem eu disse vai agradar para juntar com isso junto água com cinco seis meses mais ou menos aí faço dois três dias sem chover aí aquela chuvinha fininha sabe chuvinha de inverno que é a molhar a terra bem molhada assim pessoal pessoal faz tá dando aquela chuva da grossa não sabe aí já tá bom demais para quem não tinha água para nada tem agora água por cinco seis meses acabam lá aqui ó a romeira quando eu vim aqui tô pegada aqui para aqui para acabei de chegar aqui ó que abriu da estrada aqui e as estacas estão ali que eu tinha tirado agora vou carregar aqui o o rebox aí a paisagem como tá arretada já tá perdinho tá melhorando mais graças a deus cada vez tá tá melhorando mais silêncio só escuta os passarem cantando bom demais deixa eu carregar ali para cuidar aí galera acabei de de malar aqui tem umas 20 estaca mais ou menos 20 é de 20 a 25 estaca tem aqui acho nem metade do que eu vou prezar mas eu vou tirando uns pouquinho tá carregado num tiro mais porque quando vai com reboco o reboco balança muito por causa dos pavão assim tá bem amarrado aqui e aí daqui para casa fica mais ou menos dois quilômetros e a estrada tá gente só agora eu vou embora chega lá eu finalizo o vídeo para vocês para não ficar muito longo o vídeo que você aprender apenas a primeira parte aqui do o chiqueiro tem que tirar muita madeira mas tá bom devagarzinho tiro e pronto galera acabei de descarregar o reboque sabe aqui quem acompanha nos vídeos aí sabe aqui ó vai ser um novo chiqueiro aqui no lugar e aí já descarreguei o reboque aqui a madeira ainda falta buscar um bocado ainda quer dizer falta tirar também né mas eu não vou filmar o tirando o resto mais não já quando eu vou filmar agora eu só vou filmar na hora que eu já tiver botando a madeira aqui nos buracos já assim por na parte eu não sei quando eu vou colocar o outro vídeo que nem quem acompanha sabe também que eu só tenho mais tempo aqui de fazer as coisas no domingo que eu trabalho na cidade o resto da semana aí só tem mais tempo no domingo aí aqui tá os partes que tem uns 30 aqui aí tem outros ali que eu fiz quem viu aí o o chiqueiro fazendo o chique das galinhas eu tá ali tem mais de lá na frente tem mais uns 10 lá na frente lá tá cercado um buraco lá tá cheio de água para o moleque não cair dentro é isso aí galera eu quero agradecer a todos vocês aqui acompanha meus vídeos e sempre tô trazendo vídeo aí para vocês das feiras as feiras de animais aí feira de ração feira de coriaço e é isso aí agora aproveitar o finalzinho do domingo ainda tem um bocado dessas pedra lá na frente eu vou carregar para cá e depois que eu carregar as pedras eu vou finalizar o chiqueiro das galinhas para prender elas amanhã eu acho e depois ainda tem que dar uma empada no chiqueiro e botar comida para eles hoje ainda domingo ainda vai ainda vai render hoje ainda já são três horas e tem mais ou menos duas horas e uma caminha de sol ainda e claridade para aproveitar para fazer essas coisas é isso aí galera quem gostou se inscreve no canal deixa aquele like sempre tem vídeo aí vai ter várias partes daqui de eu fazer um chiqueiro vou postar em várias partes passar a passar aí para vocês verem beleza aí galera e aí é bom que eu cheguei de pedra por novo chiqueira aí vai carregado e vai me baixo e o piso do chiqueiro já levei uns 10 rebocos já vai mais um mais uns 10 eu acho que dá por fazer tudo eu acho vou encerrar o vídeo naquela hora mas resolvi gravar aqui como é que eu faço aqui com as pedras já tem um bocado já que essas pedra vai ser por piso tem um bocado aqui acabei de chegar da cidade agora agora são cinco e meia acabei de chegar da cidade na segunda-feira já sabe aquela primeira parte lá o segundo domingo domingo segunda-feira carregada nada a moto quase e quase não sou bom subir dali subida do riacho doce acabei de chegar agora vou descarregar e botar com medo os poucos estão ali com conforme já cinco e meia é isso aí galera aí quem gostou aí do 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 vídeo o vídeo aí deixa que ele se inscreve no canal sempre vídeo pra vocês beleza se inscreva no canal deixar aquele lá que sempre tem tem vídeo aqui da na feira e vida aqui do tô cuidando aqui da da minhas coisas aqui do do nosso povo aqui a minha galinha aí se Deus quiser isso é a primeira parte do vídeo aí logo logo vou começar a postar outros vídeos beleza que eu só tentei que fazer aqui no domingo aí vou mostrar passo a passo aqui eu faço no chiqueira né como vocês verem como é que tá tá assim que as pedras logo logo vai vai começar a mudar aí eu vou encerrar o vídeo pela aqui para não ficar muito bom beleza galera sempre vai ter vídeo aí se Deus quiser logo logo tô mostrando aqui finalizada